Gente, hoje eu vim aqui mostrar as rosas, as roseiras. Ainda não está no tempo da floração, que elas começam a florescer no final da primavera, mas eu gostaria de mostrar aqui como que está. Essa aqui é uma rosa vermelha, muito bonita, muito linda. Eu tenho várias rosas que eu sempre mostro aqui no canal, mas esse ano vamos ter menos rosas, porque eu tenho um cachorro, eu estou com pastora alemão. Enquanto eu estava doente, não tinha tempo de cuidar, porque aqui no inverno as rosas ficam só os pauzinhos, porque elas voltam a brotar agora, nessa época. E normalmente a cachorra faz o maior estrago, ela estraga todas as... Estragaram, ela arrancou mesmo, além de comer os tocos, ela arrancou tudo. Mas sobrou algumas ainda, essa é uma das minhas muito bonitas, que está desenvolvendo ainda. E nessa primavera, verão, neste verão, neste próximo verão, já vou mostrar para vocês, porque agora elas começaram a desenvolver. E aqui, ó, já tem outro pé que já está brotando. Está vendo? Ela fica só esses toquinhos e a cachorra come mesmo, sem pena, sem dó. Então, aí eu vim aqui mais também para mostrar que eu comprei mais uma linda, uma cor maravilhosa que eu não tenho. Olha aqui como está bonita. Está cheia de pulgão, agora que eu estou vendo. Ioi, 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 ioi. No puro pulgão, mas eu já tenho remedinho ali para acabar com os pulgões. Olha como está bonita. Essa é uma rosa branca, muito linda, que eu sempre mostro também nos meus vídeos. Agora vamos para o principal ali que eu trouxe vocês, tá? E também, ó, essa daqui, olha que a cachorra fez. Olha lá. Sorte que as rosas, elas brotam. E parece que quanto mais cortam, mais elas vêm bonitas, né? Olha que linda. O broto chega, vem roxo, muito bonito. Vamos ver se eu consigo. Essa daqui é uma gigante, muito bonita. Vamos ver. Tinha um galho muito grande aqui, ela acabou quebrando. Então, vamos esperar que agora venha aí uns botõezinhos, ó. A partir do mês que vem já vamos ter muitas rosas. Muitas rosas mesmo, mas eu já comprei uma ali que já está aberta. Então, gente, olha só. Esse é um vaso bem grande, então eu não quero plantar mais no chão. Não vou plantar no chão. Eu desmanchei esse vaso todinho. Tirei uma arvorezinha que estava meio seca aí. Para colocar a mais nova moça da casa. Olha isso. Muito linda. Acabei de comprar. Acabei de comprar. Olha que coisa linda, gente. Muito bonita. E acabei de quebrar também. Esse galho aqui, olha. Acabei de quebrar. E esse também acabei de quebrar. Sou meio desastrada na hora que eu fui replantar aí. Eu acabei quebrando o galho dela. Mas é uma rosa maravilhosa, né? Olha isso. Coisa linda. Linda demais. Normalmente, as rosas começam a florescer a partir do mês que vem, né? Que a gente entra no verão. E agora elas começam a aparecer aí nas lojas já para a gente comprar. Eu não ia comprar não, mas eu amo as rosas. É a coisa mais linda. E eu precisava, olha como está esses botões aqui. Então, era esse nosso vídeo que eu queria mostrar para vocês. A minha rosa nova e como que estão desenvolvendo as outras, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa para mim o seu like, seu comentário. Para estar ajudando aqui a gente levantar esse canal. E para você aí que não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Ah, e tem pessoas que me perguntam que nome é essa rosa, qual o nome dessas rosas. Então, normalmente, essas rosas que eu mostro são rosas floribunda, tá? Eu vou deixar na descrição aqui mais a respeito dessas rosas. Então, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, né? Leia lá na descrição do vídeo que eu deixei alguma coisa escrita sobre esses tipos de rosas, tá bom? E eu vou deixar na descrição do vídeo.